Olá criaturinhas, bem-vindos ao canal Arvinas, eu sou a Rá. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito bem-vindo, muito prazer e se aproveita para se inscrever logo no canal, não sei certo, para não perder os próximos vídeos. Mas hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês no qual eu vou fazer uma entrela nesse cabelo. Se vocês tiverem ouvindo o Thiago, é a cachorra chorando, porque a Iléia está presa no cercadinho dela para não entrelar, enquanto eu gravo, não ficar subindo o sofá que ela não deve, aí está reclamando comigo aqui. Mas sim, como vocês podem ver, o meu cabelo já cresceu bastante, quase metade dele castanha natural, metade descolorido, né? Isso porque a última vez que eu descolorei ele foi em março, pouco, na semana do meu aniversário, se eu não me engano, ou seja, entre o dia 10 e 13 de março. E desde então eu não pintei mais, eu só fiz da matização na cor, uns retoquezinhos, coisa assim, mas eu não descolorei mais, então tipo... Então isso tudo aqui foi o que cresceu, de março até agora, setembro. Fazendo as contas, seis meses, foi o que eu cresceu em seis meses. Mas... E nesse meio tempo eu queria pintar, mas como eu vim aqui para a Europa, eu não conhecia as tintas, eu não sabia o que usar. Então eu passei esses cinco meses que eu estou aqui na Europa, quase, pesquisando tintas e descolorantes bons para usar e tal, e que não me custassem um rim. Porque, né, a gente aqui faz as coisas no budget. E eu finalmente achei uma que eu gostei, que eu gostei das opções de cores e que não é daquelas que saem em dez lavagens. Porque o problema que eu tenho muito grande é que eu não gosto de mudar muito a cor do cabelo, eu não fico mudando o tempo todo a cor do cabelo. E nem gosto de ter que replicar a tinta todo mês. Então pra mim uma tinta que saem em dez lavagens é inútil. Eu gosto de tintas que duram, que nem essa daqui que eu uso, que eu usava, né, no Brasil. Que é da... é alta moda, da Crazy Colors. Porque, tipo, desde março, sem retoque e, tipo, não tá mais vibrante, não tá mais bonita, mas ainda tem tinta, tá ligado? Meu cabelo não tá loiro. Então eu gosto de tinta, assim, que dure uma vida. Você me dá trabalho. E eu não consegui muito procurar. Eu achei uma que é relativamente barata. Pra ser uma duração boa. E pra melhorar tudo, ela é quality free e vegana. Ela é 100% vegan. Que é dessa marca aqui, a Harriman's Amazing, tá? Que vende em uma loja aqui, relativamente perto de casa, que é a Trade House. Que é a maior loja de produtos de beleza aqui de Itália. Tipo, beleza profissional mesmo, só produto profissional. Então eu comprei essa semana passada e agora finalmente eu vou fazer. E essa marca também tem a própria água oxigenada e descolorante. Então eu comprei tudo dessa marca pra fazer. O pó descolorante e água oxigenada vem num kitzinho junto, que custa 12,90 euros. Eu comprei dois desse porque eu não acho que só esse aqui vai dar pro meu cabelo. Porque pode não parecer, mas eu tenho muito cabelo. Eu gasto muito produto nesse cabelo, porque ele é muito. E normalmente no Brasil eu comprava a água oxigenada e o descolorante do potão. Era o litro da água oxigenada e o potão grande. Porque assim, eu tenho certeza que ia ter suído pro meu cabelo e ainda ia sobrar pras próximas aplicações. Mas essa aqui só vende desses kitzinho pequeno. Correquinha. E eu não achei nenhuma outra grande que valesse a pena, o custo-benefício. Quanto às tintas, eu quero voltar pro roxo. Eu quero sair do azul, tá certo? Eu não suporto mais o azul. Eu quero voltar pro meu rostinho tradicional. Então, eu comprei duas porque eu tô querendo fazer meio que um degradê. Porque eu vou descolorir o que tá natural do cabelo pra um loiro. E vou tentar clarear esse azul. Abrir mais o tom dele pra aplicar outra cor por cima que não fique tão azulada. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar um tom mais claro na parte loira. Que é esse daqui que é o Vic Violet. E na parte mais... Na parte que eu tô pintada de azul, eu vou botar esse tom mais escuro que é o Patsy Purple. Patsy Purple e o Vic Violet. Eu vou botar aqui a foto dos dois, como eles ficam no cabelo. As fotos do site e da marca pra vocês verem como são as coisas assim ao natural. Certo? Todas. Eu talvez diluo um pouco o Patsy porque eu acho que talvez fique um pouco escuro pra base que meu cabelo vai estar. Então talvez eu diluei um pouco no creme branco, que dá pra diluir essas tintas de creme branco sem problema nenhum. Obviamente nas instruções daqui, vem com esse folhetinho de instruções aqui em várias línguas que eu achei maravilhoso porque tem em inglês. Eles recomendam diluir com o tonalizante branco deles, né? Mas eu não ia gastar mais de R$12,90 por tonalizante branco quando eu tenho um monte de creme branco em casa. E eu sei que funciona. As tintas também, cada uma foi R$12,90, tá certo? E é isso. Vamos agora pro banheiro testar. Já tô com uma camisa aqui que eu posso sujar, que é a camisa de Vampire Academy. É um clássico essa camisa. É um clássico, mas né? Eu não vou sujar uma outra que eu gosto mais porque essa camisa de ficar em casa mesmo. Então vamos lá descolorir esse cabelo. Ele já tá... Ele tá sujo, tipo uns três dias sem lavar, tá certo? Porque a cabelinha só pode descolorir sujo. Não dá pra descolorir o cabelo limpo se você ama seu corinho. Não, tá certo? E já tá desembaraçado, por isso até que ele tá meio assim alisado. Mas vamos agora pro banheiro ver o que é que vai dar essa confusão. Pronto então, gente. Eu tô com o cabelo aqui separado, a parte de trás. Já misturei a alucinada com o descolorante. Então vamos ao trabalho. Agora eu apliquei e resalei pro cabelo não cair. Eu acho que a imagem aqui não tá muito boa por causa da iluminação, mas é porque não é a luz do banheiro, gente. Eu não posso fazer muita coisa. E o banheiro é pequeno, dá nem pra trazer uma luminária aqui pra dentro pra tentar ajudar. Esse descolorante é legal, mas eu achei ele muito grosso. O da Mendy, que é a que eu usava no Brasil. Ele era mais ralão, meu luxo na bala dele. Ele era mais fácil de aplicar que esse aqui, porque esse aqui parece um creme. E sim, eu tô usando o viewfinder pra aplicar em vez de espelho, por quê, né? Eu costumo acostumar com a da Mendy, que você bota no instante e o cabelo começa a clarear. Esse daqui botei. Eu prometo que tá manchando a blusa, então, né? Tira a cor e tira. Eu vou terminar aqui, vocês já viram. Agora é só passar pra rádio de cabelo. Eu vou terminar de aplicar no rádio de cabelo e volto quando tiver galega pra falar com vocês, tá? Dá licença. Então, cretinha, eu passei o descolorante. Ainda sobrou um pouco aqui. Vocês podem ver, tipo, não abriu muito no... Já tá descolorido, mas aqui tá bem galego. Eu vou lavar agora. Tirar. E quando tiver tirado todo o descolorante, tiver parcialmente seco, eu mostro pra vocês como tava ele antes de aplicar a tinta, tá certo? Então, vamos lá tirar esse contato todinho descolorando. Como vocês podem ver, a camisa nunca mais será a mesma. Nem o short, por sinal. Mas deixa eu ir lá tirar esse aqui da minha cabeça, tá? Então, criaturinhas, olha aqui como ficou meu cabelo descolorido. Não descolorei perfeitamente, porque essa parte aqui ficou mais tempo do que essa aqui atrás. Tem umas partes que não descoloriam direito, porque... Eu não consegui... Eu não consegui ver minha boca, então. Mas, né? É que tem uns problemas. Mas, tipo... Todas as vezes que eu descolorei em casa, a minha descoloração nunca será perfeita, porque eu tenho muito cabelo. E, tipo, eu precisei de ajuda de um outro ser humano pra conseguir ver. Tipo, aqui embaixo ainda ficou... Mesmo eu tendo passado bastante aqui, ainda ficou escuro. Mas, no total, tá legal. Só o azul que não abriu muito, só abriu até virar um verde. Não saiu muito. Mas eu já esperava, porque a tinta da alta moda é o ó pra sair. Mas, porque ficou nesse tom aqui, eu não vou fazer dual-tom como eu queria. Eu vou só misturar essas duas pra chegar no tom exato que eu quero. E, talvez, eu passe só a mais escura nas pontas, tá? Eu vou começar a misturar as tintas agora. Ver como elas vêm. Esse pó tem aqui 115ml e vem lacrado. Eu vi algumas resenhas dela antes de comprar. Tipo, olha como ela é. Essa daqui é a Vicky. Ela é bem grossinha a textura dela. Deixa eu fazer só um swatchzinho aqui. Eu acho que ela vai ficar muito clara pra esse migalego aqui. Ela vai precisar da mãozinha da... Da alta. Muito clara pra... Pronto, um atuado no cabelo. Então, as duas colheradas dessa daqui e o resto da outra. Da Patsy Purple. Ela é bem grossa. Acho que eu nunca usei uma tinta tão grossa quanto essa. Todas as que eu usei no Brasil são mais ralinhas. Tem mais ou menos metade do pote dela. E a outra agora, a Patsy Purple. Ela foi a Vicky Valens. E eu acho bem legal os nomes dessas cores. Ó, essa daqui é bem mais... Tcham. Ela parece bastante com a Dark Violet da... Outra molda que eu usava. Vamos ver aqui, ó. É. Ela já é mais pro tom que eu usava. Só que ela ainda tem mais... Um fundo mais rosa do que a Dark Violet. O bom de tá pintando de roxo, e não de azul dessa vez, é que eu não preciso matizar esse galego. Então, tipo, só passar o rosto já... Tipo, já ajuda a tirar o... O amarelão. Fica melhor. A cor. A pessoa esqueceu, passou tinta na cabeça já. Deixa eu começar por baixo novamente. E sobre a descoloração. Tipo, o meu cabelo tá agredido, obviamente, né? Porque eu a descoloração vai agredir. Mas tá menos agredido do que eu esperava. Eu achava que ele fosse ficar mais palha do que ele ficou. Estou surpresa. Que não ficou tão palha assim. E eu vou aplicar tinta sem... Sem luva mesmo, porque, né? Já... Já... Já é costume meu aplicar tinta sem luva. E ficar quase não roxo. Então, vamos lá. Eu prefiro aplicar tinta sem luva. Porque essa luva que eu uso é aquela luva de cozinha. Ela é grossa. Eu não comprei. Luva de aplicação mesmo, que é mais fininha. Que eu gosto de fazer assim. Pra aplicar bem o cabelo todo. E assim eu vou ficar toda merlada de roxo. Vou... Vou amanhã é vida, né? Não é como se eu tivesse aula depois de fazer isso. Coisa que eu tenho. Tenho aula de estoniano. Na segunda aula de estoniano, eu vou chegar toda roxa. E aí Tchau, tchau Então, criaturinhas, eu vou terminar de aplicar a tinta, deixar 40 minutos E volto pra falar com vocês quando já tiver com ela enxaguada, tá o cabelo arrumado Pra mostrar o resultado, tá certo? Então, confere aí o resultado dessa coisa Então, criaturinhas, olha aqui o resultado da minha experiência com o cabelo Ficou... Leia, para de chorar, Leia Surra dramática, só porque tá presa, porque trelou Assim, ele não ficou exatamente do tom que eu queria Mas eu gostei muito do resultado, mesmo assim Aqui em cima, no vídeo, pelo menos aqui no vídeo o fad não tá aparecendo Mas aqui em cima tá bem vermelho Tá vermelhado porque a... Petsy Purple Que é essa aqui que é o tom mais escuro que eu usei, que foi a que eu usei mais Ela tem um tom mais... um fundo mais vermelho do que azul A que eu tô acostumada a usar, que é a Dark Violet Da Crazy Colors Ela tem um fundo mais azul do que vermelho Então, aqui tá meio avermelhado Eu vou ter que corrigir aqui a cor com uma tinta de tom azulado Um corretor de tom azul Um corretor de tom azul Aleluia, saiu Bom, na verdade eu vou usar só a Vick Violet aí em cima pra ajeitar Porque ela tem o fundo mais azulado, tá vendo? Ó, o fundo azulado Enquanto o da Patsy é avermelhado O fundo E como é uma mistura, porque tinha mais de Patsy do que do Vick Ficou avermelhado aqui porque minha raiz tava muito laranja, como vocês viram Já na parte que tava verde, né? Azul, verde e aquela cor indefinida Ficou quase o tom que eu queria Tá meio manchado porque contava com cor em cima Tipo, algumas partes ficam diferentes Então tem algumas mechas tipo essa daqui Que tão meio acinzentadas Um roxo acinzentado que eu achei muito legal Mas, ao todo, eu gostei bastante do resultado, viu? A tinta me deixou bem feliz, essa tinta Como vocês podem ver, tá um pouquinho manchada aqui O couro não manchou tanto quanto eu esperava que manchasse Porque eu tô acostumada com a Crazy Colors Que assim, eu saio basicamente roxa depois de pintar Isso aqui tá até... O couro cabelo tá até quase com a normal, sabe? Mas eu gostei muito do resultado da cor Principalmente porque meu cabelo não tava loiro claro E ainda tava com outra cor por baixo Eu gostei muito de como ficou o resultado final Fiquei bem feliz Porque, né, assim que eu pintei eu tive que sair de casa Então, sei que isso aqui é dois dias depois, sabe? Não consegui parar pra gravar essa finalização E o meu cabelo não ficou muito danificado Não perdeu muito da forma Porque esse aqui já é dois dias depois, tá? Tipo, já tá amassado Porque eu já dormi em cima dele e tal Já aprendi, mas não perdeu muita forma Tá legal Depois que eu tirei a tinta Eu só fiz passar um condicionador Pra dar uma recuperada no cabelo E sequei ele parcialmente com um secador Porque, né, tá frio e eu precisava sair de casa Mas gostei muito E agora vou lavar pela primeira vez ainda Pra ver se sai muito, se desbota muito na lavagem Lembrando que eu uso Shampoos com sulfato fraco, tá certo? Shampoos de low pool Porque eu faço low pool Então eu vou ver ele contra um sulfato fraco Eu não vou ver ele contra um sulfato normal Pra ver se sai Mas eu gostei bastante da cor Agora resta ver a durabilidade Porque se durar Vou estar tão feliz de ter encontrado a minha cor Porque inicialmente eu procurei a Revolution da Alphapath Mas eu não achei aqui na Estônia Da Revolution Porque ela é basicamente a versão profissional da Crazy Colors Então era o que eu queria Mas não achei tão Testei aqui a Hermann's Amazing Que eu achei bem legal Todo o design das cores Os nomes das cores O fato de não ser testado em animais E de ser uma fórmula vegana também Mas é isso, gente Esse é o resultado dos meus bebelinhos novos Eu estou muito feliz com eles Toda a minha... Me sentindo Botar até o batom pra combinar Porque as vezes eu disse Ah, então eu vou voltar pro cabelo roxo Tipo, roxo é a minha cor Agora eu não saio mais do roxo Não volto pra azul Não volto pra verde Não volto pra rosa Nada Tipo, ai, só roxinho Amei Mas é isso, criaturinhas Eu quero saber Alguém já conhecia essa tinta Essa marca, né? A Hermann's Amazing Já tinha usado Me conta aqui nos comentários Se é certo O que vocês acharam do cabelo novo E se vocês já usaram essa tinta Já tinha ouvido falar Ou se tem alguma outra tinta aqui da Europa Que vocês recomendam bastante Pra cabelo colorido Que tem uma durabilidade boa Me conta nos comentários Fiquem ligados Porque em breve Começaremos os conteúdos De Halloween, tá certo? Porque o Halloween está chegando Eu já estou aqui preparada O cabelo roxo, inclusive É especialmente pra esse Halloween Tá certo Eu queria destacar o cabelo roxo Quando o Halloween chegasse Estou aqui de peito aberto Esperando Essa semana Eu tenho sexta-feira 13 Ou seja Estou toda feliz Porque eu amo sexta-feira 13 E eu amo Halloween É minha vibe Essas datas, sabe? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Deixa aquele joinha Maroto aqui embaixo, tá? Me segue no Instagram Pra ficar por dentro dos bastidores Aqui do canal Se inscreve aqui no coração Se ainda não é inscrito Ou inscrito Assine o sininho As notificações Pra ser avisado Quando tiver vídeo novo E se liga aí Na Artista do Dia Tá certo? Tchau! Tchau!